Bom pessoal estamos de volta com mais um vídeo em nosso canal e trago neste vídeo as últimas parciais das enquetes do paredão no BBB. A berlinda ficou formada entre o Gustavo, o Pedro Scubi e o Vini, mas antes de continuarmos e eu mostrar as enquetes a vocês, eu peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se você for novo aqui no canal peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, mas antes já comente aí embaixo quem você quer eliminar deste paredão, o Gustavo, o Pedro Scubi ou o Vini? Já comente aí embaixo com sua torcida, tá bom? Pois na noite de ontem tivemos mais uma formação de paredão no BBB e para você que não assistiu, o Scubi foi indicado pelo líder Lucas, o Gustavo foi indicado pelo Eliezer, que ganhou esse poder pessoal por ele ter sido vetado da prova do líder de quinta-feira e o brother Vini foi puxado no contra-golpe pelo Gustavo. Já segundo os números da enquete do site Votar Enquete, que já conta com mais de 372 mil votos, Vini está sendo o eliminado com 58% dos votos, Gustavo é o segundo mais votado para sair com 38% e o Pedro Scubi tem apenas 3% dos votos. Já na enquete atualizada do site UOL, temos mais de 75 mil votos e o brother Vini está sendo eliminado com uma enorme rejeição pessoal, cerca de 73%, enquanto o Gustavo tem apenas 19% e o Pedro Scubi tem somente 6. Vamos agora aos blends de enquete do site Votalhada, que reúne as principais enquetes dos sites, YouTube e Twitter e faz uma média. E nas enquetes dos principais canais do YouTube pessoal, o Vini vai dando adeus ao BBB com 76% dos votos, Gustavo tem 14% e o Scubi apenas 9%. Já nas enquetes dos sites da internet, Vini segue sendo eliminado só que agora com 70%, enquanto o Gustavo tem 21% e o Pedro Scubi apenas 8%. Já nas enquetes do Twitter pessoal, a rejeição do Vini é ainda maior, ele está com 80% dos votos para sair, enquanto o Scubi tem 11% e o Gustavo somente 5%. Agora por fim, mostro o blend das enquetes que acabei de mostrar a vocês e que totaliza pouco mais de 1 milhão e meio de votos, onde o Vini está sendo eliminado com 78%, o Gustavo tem 10,77% e o Pedro Scubi tem 10,26%. Mas e aí galera, o que vocês acharam das enquetes? E pra quem está sendo a sua torcida neste paredão? Peço desde já que comente aí embaixo com sua opinião, tá bom? Nós vamos indo nessa pessoal, valeu e fui!